Yo, tamo tati! Daijo kai! Estamos aqui para mais um assista em yokai. Hoje falaremos sobre a nossa querida, amada, que todo mundo conhece, a Raposo de Nove Caldas. A grande e famosa yokai é a Raposo de Nove Caldas. Acho que o yokai é mais famoso que existe, sim. Pelo menos eu acho, né? Então, já vai deixando o like ou assista ao final para poder ver se você vai gostar realmente. Se você já não for inscrito aqui no canal, né? Então, vamos logo começar isso aqui. Poderes da Raposa de Nove Caldas. Como eu falei no vídeo sobre as Raposas, né? Além da Raposa de Nove Caldas, elas possuem poderes bem parecidos. Tem o poder de possuir um ser humano, poderes de fazer o fogo de raposa ou kitunebi, de se transformar em pessoas, em objetos, enfim, transformar em várias coisas. Só que a Nove Caldas é mais poderosa e tem mais poderes, obviamente. Ela pode criar ilusões e também tem a sabedoria que a Raposa de Nove Caldas possui, que é uma das coisas mais mostradas sobre a Raposa de Nove Caldas, é esse conhecimento, o grande poder físico, obviamente, ela tem e o conhecimento pela vida longa que ela teve, sabe? A Raposa de Nove Caldas vive bastante porque para cada calda que ela tem, ela precisa de 100 anos de vida para nascer uma calda nova. Então, já dá para ela ter nove caldas por volta de 800 anos para ela, 100 anos para cada calda que ela vai ganhando. Então, isso já traz uma sabedoria e também cada calda aumenta os seus poderes sobrenaturais, então ela adquire ainda mais sabedoria, ainda mais poder, por isso que ela trata como um dos Iocais mais poderosos, se não o mais poderoso de todos, né? Realmente, por isso que tem esse fascínio todo pelos Rapos de Nove Caldas, que é muito interessante, né? E design também é bem maneiro, né? Vamos ao próximo tópico. Contos de amor e traição. Muito, se não todas as lendas sobre a Raposa de Nove Caldas, é um conto de amor, traição, como das outras Raposas também. Como eu disse no outro vídeo, você precisa citar, porque tem essas semelhanças. Rapos de Nove Caldas só tem poucas coisas diferentes da maioria das outras Raposas, não é? Porque normalmente, as Raposas, aqui nos contos das Raposas, elas se transformam normalmente em mulher, mas podem transformar em homens também. Mulher se casam com um humano, às vezes um rei, tem o que eu quero dizer, tipo, um imperador, um general, alguém, cara, muito importante. E pode ter contos que é por amor ou contos que é pra maldade, que elas se casam com aquilo pra fazer maldades. Já que ele é um pessoa de grande importância, ela acaba adquirindo isso, estragando o reino, estragando alguma coisa, sabe? Tem esses contos. Eu já dei o exemplo da Samanamaia e da Kuzunoha, no vídeo passado, das Raposas, no caso. Eu vou fazer vídeos específicos, né? Como eu disse no vídeo, tem o que eu faço esses vídeos iniciais pra explicar sobre o que é aquele yokai de maneira geral e depois lendas. Que aí no vídeo da lenda, eu só falo da lenda e do conto, porque todo mundo já vai conhecer aquele yokai já. e só vamos nos aprofundar mais ainda. Então, é sobre isso a maioria dos contos, sobre o amor e que normalmente no final acaba numa separação, algo muito trajo quando revela que ela é uma raposa. Símbolos das Nove Caldas. As Nove Caldas também possuem um significado simbólico em muitas culturas, como eu falei, que também tem na China e na Coreia. Normalmente, entrelaçado o seu grande poder mágico sobrenatural e também coisas virtuosas, como a inteligência que eu disse, a astúcia da raposa, sabe? A inteligência pela sabedoria de vários anos e séculos de vida que a raposa de Nove Caldas possui. Então, normalmente, quando colocado a raposa de Nove Caldas como símbolo de algo, ela transpareceu algo de extremo muito poderoso, sabe? de extremo poder ou de grande inteligência, astúcia, é o símbolo que ela passa quando é colocada em alguma coisa. Depende do contexto que se quer passar. Como no próprio Naruto, a raposa de Nove Caldas que tem lá, ela é, digamos, a principal por causa desse símbolo de grande poder mágico e da grande quantidade de chakra, no caso do anime. seu símbolo que foi colocado para ela ser o Biju, a criatura lá no Naruto, com maior quantidade de chakra por esse símbolo de grande poder mágico. E também ter vivido bastante, tem a sua inteligência, sua astúcia, por isso é mais maldoso quando tem as interações com o Naruto também. E todo esse simbolismo que existe, é muito legal saber disso. Eu não sabia, pesquisando, a gente vai aprendendo mais, é muito legal você ver animes com outra perspectiva, é muito maneiro isso, cara. O vídeo é isso, como eu falei, essas são as coisas que eu trouxe para explicar sobre o Raposo de Nove Caldas. Se você gostou e quer ver sobre as outras lendas que eu vou falar, inscreve aqui no canal, deixa o like, que aí o YouTube vai saber que você gostou e vai te entregar mais vídeos quando eu fizer mais. E se inscrevendo para poder não perder aqui e me ajudar também, caso tenha gostado, obviamente. é isso aí meus amigos, até a próxima, assista em Yokai.